A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena O que é que pena O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Se é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado Eu andei errado Eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te abraçar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te abraçar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Mel, tua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso tem a luz da sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o meu E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz A tua boca nem parece que é Tem os lábios que eu sonhei Beijar do jeito que eu beijei Que eu beijei Me... 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 Amém. 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 Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito. Ah, eu não pensei, que tudo fosse acabar assim. Só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor. E acabei como eu estou. Sozinho. Sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme, mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme, mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme, mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal, vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Estou cansado de sofrer Não dá mais pra continuar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou perdendo a razão de viver Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Estou perdendo a razão de viver Triste sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só, tão só Meus sonhos se perderam No momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Se não me queria, não sei porquê me conquistar Se era fantasia, porquê me fez apaixonar Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora Você falou de amor, me usou e depois jogou fora Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora Você falou de amor, me usou e depois jogou fora Se não me queria, não sei porquê me conquistar Se era fantasia, porquê me fez apaixonar Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora Você falou de amor, me usou e depois jogou fora Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora Você falou de amor, me usou e depois jogou fora Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora Você falou de amor, me iludiu e depois jogou fora Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Eu queria tudo terminar Na primeira noite nem liguei Deu até vontade de dançar De mais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E um sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto De nós dois No fim da noite No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Que eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu queria te ver No fim da noite não sei o que fazer E nos teus braços dormir e sonhar E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer E nos teus braços dormir e sonhar Sou de momento sem nada depois E um sentimento me faz entender E um sentimento me dar Obrigado.